Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edgar Martins e esse daqui é meu canal de React, galera eu vou estar reagindo ao vídeo do canal Tô lhe zoando O vídeo que eu vou estar reagindo é, são do TPBA e Homem-Aranha sem volta pra farra Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, caso vocês não conhecem o canal Tô lhe zoando E a primeira vez que você tá na descrição, fica aqui no canal de parceiros, são por noturnas, Gabri Matias e Bozói Agora são os três parceiros, caso vocês ainda não conhecem o canal dos caras, tá na descrição agora pra você clicar Deixa lá no canal dos caras, mano, um ótimo React, eu recomendo você assistir E aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo do canal, quanto coisa de você Tá me ajudando o sininho pra estar reagindo a boca, eu não pico, beleza? Se você tem algum vídeo que pode me comentar, manda aqui nos comentários o nome do vídeo Tá sempre recebendo os assistentes de vocês Então vamos começar, se eu não ganhar relações e... go! Fala galera, aqui é o André do canal Tô lhe zoando Mas eu tô aqui pra falar sobre uma coisa importante, sobre a beleza masculina Talvez você não saiba, mas 50% dos homens sofrem com o atal da calvície Aí pra piorar, quando você tem 20 aninhos de idade, sua chance de queda de cabelo é de 20% e vai aumentando 10% a cada década Mas não se desespere Visando reverter e prevenir a queda capilar A Manual desenvolveu um método de tratamento inovador e funciona 100% online Acessando o site da Manual, você adquire um tratamento personalizado contra a calvície A partir de apenas 25 reais mensais Isso inclui acompanhamento médico sempre que precisar E sem necessidade de ter que ficar saindo de casa toda hora, perdendo tempo e gastando dinheiro com métodos ineficazes Com a Manual, bastam 2 minutos por dia pra manter o seu tratamento E não vai achando que é só pra quem já é calvo não, tá bom? O tratamento é tanto pra casos iniciais quanto mais avançados A boa notícia é que eu trago aqui um cupom pra você pagar só metade do preço no primeiro pedido Clique no link da descrição e aproveite Quem sou eu? Quer mesmo me comer? Se disseram que eu era apenas um cara filha da putinha Mas eu garanto que eu como essa garota A mulher que eu amo desde quando eu malhava caras fortes A carinha dele Não esqueceu nada? Não Peter, deixa eu apresentar meu pai A presença não De Helena, da família das Parasídias Pro jornal da escola Tem a habilidade para alcançar a surpresa Pro jornal da escola Pô, mas tá com medo que tem essa mão no cu Vai falar com ela agora? Não, que isso Fala você Você É, eu posso tirar uma foto? Tá, claro Está perfeito Dr. Osborne E se os tais ampliadores de desempenho ainda não tiverem sido testados com eficiência Eu vou cortar seu pento E transferir pra eles Caraca E o senhor disse faça-se a face e voa lá Tem sempre anúncios de emprego Vendedor de cocaína Engenheiro de computação Analista de potas Meu Deus Meio, tenho 68 anos Estou muito velho pra famílias E tenho potas pra sustentar Meu filho de amar Você é o homem mais irresponsável que já conheci Meu Deus do céu É esse mesmo que eu percebi agora? Meu seu Eu sei lá, só sei que tá doendo Você tirou alguma foto, Peter? Ai, ai, eu tô morrendo Ai, eu tô falecendo Eu tô falecendo Eu tô falecendo Que que é isso? Que que é isso? Minha nossa Nossa, que que é safado Nós somos vizinhos desde os seis anos e eu achei que a gente podia sair uma hora dessas e... Não, seu crioulo magrelo! Cozado, mano Quem é você? Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria, charlatânica, biologia dogmática, astrologia eletrônica Seus olhos... Tá usando lentes? Flash, foi um acidente Um soco na pica dele é que é um acidente Sabe do que eu dou conta? Da gostosinha da sua mulher Nossa Nossa Quer o boquete? Uma noite eu peguei ele se masturbando Eu compro as melhores toalhas e ele usa pra se masturbar E depois que ele é jacuzzi, nunca mais ficam macios É... Escuta, Mary Jane, sobre hoje Você tava drogado Meu cachimbo de crack quebrou Ele tá legal? Tá feliz por não ter ficado com o pênis rosto pra formatura Isso é ótimo Você deu pra todos da escola Ai, eu sou uma vadia Sim Pra onde vai depois que se formar? Eu quero me mudar pro centro E se Deus quiser trabalhar de... Garoto de programa E você? Eu queria ser atriz De teatro Você deu show em todas as peças da escola Jura? Não O que você está fazendo aí? Ô mulher desgraçada, véia, te abanuta Valeu a carona, tio Não, espere um pouco, Peter Vamos conversar Ah, então é isso, galera Espero que você tenha gostado mesmo do vídeo Se você gostou, já sabe Se inscreve no canal do Tô Lhe Zoando Que vai estar aparecendo na tela pra vocês E caso você ainda não assistiu o vídeo original Também vai estar aparecendo na tela E caso você ainda não for me inscrito no meu canal Vamos se inscrevendo aí pra estar me ajudando Pra chegar até cá E também ter o último vídeo que eu postei aí no canal Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau